Teclado Arranjador Teclado Arranjador 5 oitavas Lembrando que uma oitava é formada de 7 notas musicais Ré, Fé, Sol, A, Si e a oitava Dó Cada 8 notas nós temos uma oitava somando assim 5 oitavas para este teclado que chamamos de Arranjador Teclado Arranjador além das teclas brancas que são as notas musicais Dó, Ré, Mi, Fé, Sol, A, Si Repetindo o Dó 5 vezes até o final Nós temos os 5 semitons que são as teclas pretas Sustenido subindo Bemol descendo Mas isso é tema para uma próxima aula Continuando então nos nossos efeitos do teclado O que nós mais utilizamos no teclado Arranjador são as teclas de números que fica ao nosso lado direito onde nós temos essas 3 teclinhas aqui quadradinhas Usamos pouco o lado esquerdo a não ser volume e botão de ligar Onde nós trabalharemos mais? Botão Voice Onde nós temos nessa tabela de Voice o maior número de instrumentos musicais que nós chamamos de timbres ou timbres diferenciados Então nós temos vários tipos de piano vários tipos de teclado vários tipos de bateria vários tipos de guitarra violão flauta aboé e assim vai Um exemplo ao setar Voice eu procuro na minha tabela o instrumento que eu quero vamos colocar aqui um saxofone ele vai aparecer na nossa telinha laranja e eu terei um saxofone um saxofone nesta brincadeira é onde a gente experimenta todos os instrumentos aqui gravados então um exemplo se nós colocarmos uma flauta flauta sempre lembrando nós chamamos a tabela de Voice de instrumentos musicais ou de timbres fica a sua escolha aqui é onde nós selecionamos então os instrumentos que aqui tem nós temos também nesta mesma tabela de Voice os instrumentos de percursão onde nós temos todos os instrumentos de uma bateria no 141 instrumentos de percussão em geral e o que mais a garotada gosta de mexer os nossos efeitos musicais este nosso lado direito nós utilizamos muito então a tabela de Voice quando nós já estamos no despertar musical já tocamos nosso piano podemos fazer uma linha de acompanhamento essa linha de acompanhamento é feita na teclinha Style ou estilo musical só que essa teclinha a gente setou ela ela aparece na telinha e a gente precisa do lado esquerdo e a gente precisa setar a tecla Start para dar início a ritmo e aí também na tabela de números eu escolho o ritmo musical que mais me agrada temos a tecla de introdução temos a tecla de introdução temos a tecla de acompanhamento onde a gente setando acompanhamento vem se tocando a mão esquerda para os baixos e assim vai este é o nosso teclado arranjador utilizamos então mais o lado direito com instrumentos musicais timbres e o nosso lado esquerdo com rítmica espero que tenha gostado até a nossa próxima aula tchau 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 tchau